Oba, oba, galerinha! Hoje nós vamos fazer o nosso primeiro passeio pra Nova York com o pãozinho de sal! E primeiro nós viemos aqui na borracharia pra poder trocar os pneus da frente, pra poder alinhar pra gente ir com segurança. Então vem conosco, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, gente. Vocês só tão olhando, não tão inscrevendo. Uai, o que que tá acontecendo? Cutuca o sino aí pra você receber as notificações e dá uma corridinha de olho aqui embaixo, ó, nas minhas redes sociais, que é Lívia Blossom Real. Então vem comigo pra esse passeio em família. Neném chegou em Nova York, gente! Gente, olha o tamanho da fila pra poder entrar no musical do Aladim. Olha a fila! Olha a fila por onde tá se estendendo! Uau! 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 Tô, tô filmando os boyzinhos. Olha, gente, a mochila do meu bem é de mochila de bebê, de carregar trem de bebê. Meu bem pediu essa mochila no Natal pro amigo oculto dele. Agora nós estamos usando pela primeira vez. Tem um negócio pra trocar eles, pra fazer tudo. Deixa eu ver o neném. Oi, neném! Eba! Olha lá, já tá no carrinho. Tá admirando, gente, a cidade. O neném veio aqui no Starbucks pra poder pegar uma ordem de egg bites e uma ordem de um dragon fruit, né? É, pitaya, né? Um suquinho ali que nós vamos tomar. Tá passeando, né, meu filho? O quê? Aqui, gente. Esse negocinho de ovo com bacon é uma coisa deliciosa. E aí eu aprendi, né, a receita e depois eu vou fazer lencada, né, meu bem? Aham, ela vai fazer que tá... Ela falou que... A gente viciou nesse trem. A gente comprou uma dúzia de ovo. É. Olha, gente, já tem uns dois ventiladores. Esse aqui é da Timo, aquele ali é do Amazon. Olha lá, olha lá, olha lá. Tem o outro. É, se a bateria de um acabar, o outro tá cheio. Calor não passa, não. Calor não é passar, não. A gente vai dar uma passadinha aqui no Bryant Park, parece que tá tendo algum evento. E deve ter algumas comidas lá, umas comilanças. A gente já passa ali, já forra de novo o panduco, só o Starbucks não deu, não. Depois eu quero tomar um sorvetinho. Não vou perder a oportunidade, não. Onde tem a festa brasileira? Aqui não é a quinta avenida? Aqui é a sexta avenida. Ah, a festa brasileira é pra lá, na 46 Little Brazil. Né, amor? Você quer ir lá na churrascaria? Chegamos aqui no parque e eu tô vendo muitas pessoas brincando. É um concurso de xadrez, gente. É que é um negócio de evento, meu bem. Das 1h às 5h, tá todo mundo jogando. Chorou, gente. Chorou, o pai pegou. Olha ali, que gracinha, aquele carrossel cheio de criancinha. Aqui o gel Ian. Não, 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 não foi um problema para comprar. Ô, gente. Que gracinha, viu? Gente, essa é a visão do Ian, tá? Ele tá deitado no carrinho tomando um TT. Será que ele tá fascinado com as árvores? Olha como é que ele tá. Olha como é que ele tá. Olha os pezinhos. Aí depois eu vou trocar ele. Depois que ele terminar. Mas ele parece que tá adorando. Galerinha, tomou mamadeirinha dele, mas continuou na broca. Quis mais um TTzinho e nós estamos aqui fazendo a função. Os taurinos é bruto. Os taurinos são eternamente famintos. E esse é bruto. E eu e ele sempre estamos na broca. Olha que bonita essa parte que tem aqui no parque com esse restaurante. Dá para fazer um casamento aí dentro. Que trem lindo. E todo mundo aproveitando aqui a tardinha. Agora são 3h22. Vocês que já acompanham aqui o canal. Vocês lembram que ali naquela grama verde ali, ó. É aonde que eu filmava o povo andando de patins. No gelo. Patinando, né? No gelo. Aí tem um palco aqui para os eventos que acontecem aqui. E eu estou indo, gente, procurar o banheiro. E Jonathan ficou sozinho com o neném. Vamos ver se não vai dar nenhuma zebra. Eu já dei a dedeira. E aí eu já dei também o peito. E ele tá cheio. Gente, a fila do banheiro é enorme. Olha a barulhada. Olha o arranha-seu. Andei mesmo, né? Por favor. Fui no banheiro. Vocês viram? Tecnologia. Passa a mão assim rápido. O trem pega e vira o plástico para a gente poder usar, né? Para não sentar em trenheira suja. Crendo aos pais. Aqui, quem diria que debaixo daquele tanto de gelo tinha essa grama? Olha para você ver. Olha o tamanho disso. E parece que eu vi esse povo comendo e estou com fome de novo. Tá na hora de ir lá ver. Meu bem tá lá naquele carrocel. Tá na hora de chegar lá e ver como que ele e o Ian ficaram sozinhos. Olha lá. Meu bem tá olhando o celular. Eu deixei o Ian dormindo. Vamos ver se ele continua. Tá dormindo? Continuou dormindo? Dormindo, gente. Ah! Ele tá cansado, mano. Tá feliz, amor? Você tá feliz? Tá, meu neném feliz? Lindo. Uma sorte nossa hoje aqui em Nova York tá tendo uma feira. Meu bem já falou com ele ali, ó. E a feira, olha, gente. Cadê? Meu bem já viu melancia, já quer melancia. Eba! Melancia ou morango? Olha, gente, é barraquinha de frutas. Barraquinha de bijus. Barraquinha de frango. De frango, não. De giro. É um negócio grego. Carrinho de ambulância. De fogo, né? Mas é, uai. Leva a gente ali dentro. Olha, gente. Coisa mais bonita. Os cristais. Não pega. Não pega, não. Pergunta quanto que é. É uma coisa. O cristal do chacra. É, uai. Quanto é? Pão ver. Quanto é esse aqui com o chacra? 18. Achou caro? Não, não sei. Sei quanto. Uai, então porque você não andou a plantar. Não, sei quanto. Não 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 sei quanto. Essa lojinha aqui, ó. De cristais. Tem muito cristal. Ó, tá. Ah, meu bem. Cadê você? Cadê o homem, gente? Ah, tá ali. Que susto. Achei que eu tinha pedido o homem e o menino. Eu já comprei desse trem. Não lembra aquela vez no TikTok? Comprei um negócio assim cheio. Olha que gracinha a arvrinha lá dentro. Olha, gente. Que lindo. O que? Que sal, hein? Pedrinha. Pedrinha. Pedrinha também, pequenininha. Olha aí os trocinhos de vidro. As perlazinhas. Madri-pérola, né, gente? Se eu não me engano, né? Meu bem, gosta desses negocinhos do Dragon Ball. Aqui, um pequenininho. Eu não. Vai ser 50 dólares. Eu vou ficar com vergonha que eu não vou comprar. Gente, a loja do Goku não tem ninguém tomando conta. Pra poder falar, meu bem, quanto é que custa. Olha lá. Tá perdendo, ó. Tem um monte de gente ali, ó. É, talvez é esse menino aqui. É esse menino aqui. Gente, o Goku grande que, meu bem, viu? Era 80 dólares. E eu não vou deixar ele comprar. Ai, olha ali um cachorrinho de bota. Gente, eu já apontei a bandeira do Brasil ali na frente. Deve ter coxinha. Olha lá, ó. Estão vendo? Bandeira do Brasil lá, ó. Deve ter coxinha. Olha, nesse aqui tem caldo de cana. Top. Olha, 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 gente. A gente achou coxinha. A gente achou mini churros de doce de leite. Depois a gente vai comprar. Gente, tem guaraná ali, ó. Ó, ó, ó. Petiscobrasuro.com Olha lá, coxinha. Coxinha. Coxinha, coxinha, coxinha. Tem guaraná brasileira. Coxinha. Coxinha, coxinha. Gente, vem quatro peças. E as coxinhas são... Vem quatro, eu acho. Empanada, não sei. Ah, é. Vem quatro peças, olha. Quatro peças. A coxinha vem dez. Coxinha vem dez coxinhas. Olha, dez coxinhas por 15,99. Dois guaranás em diet. É, senhor moço. Dez pastéis, vinte coxinhas. Agora na tarde, falou. Bom, agora eu não encontrei vocês aqui. Eu quero uma ordem de coxinha de tango. Ok. E o que faz até o queijo, o queijo. Vamos para analisar isso. Pede os últimos dois. Meu bem, meu bem, é. Pede uma água para descer. Então pede uma para mim. Então vai ser tomar de chicken, não passar o esguerro de mano. E aí, o queijo. E aí, o queijo. E aí, o queijo. Música Mas tem outra bosta aqui na cidade que vem É, mas tu tem lá em Jersey Já tem o Snack Que cor que roubou, vem? Olha, roubou que já tá saindo Tá perto Ela explicando o parque do Rio Tem o número 30, gente Vamos esperar E aí, eles não tem lá em torne, né? Tem não, gente Não tem nessa coxinha lá onde a gente mora Aí lá tem um outro Que chama Snack Maria É muito bom o sinal É, eu entro com o tempo Já fiz até propaganda pra eles Olha, gente Eu gosto de fazer um monte de cara Gente, olha lá na frente a feira Agora, olha lá Vai a tela lá na frente A gente teve muita sorte Já não sabia disso Gente, ordenamos aí, ó Agora é a hora da verdade A gente vai provar Vai contar pra vocês O que a gente achou É gostosa Bem brasileira mesmo É, né? Tchau 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Gente, eu tava reparando aqui com o meu bem, olha. Carta o contraste. A barraquinha do Brasil é a mais bonitinha. Ó, as outras barraquinhas do Sheba. Olha a nossa. Tá escrito lá assim, ó. Brazilian street food. Comida de rua brasileira. Aqui tem... Essa... Essas coxinhas. Em algumas cidades aqui de Nova York. Eu acho que tem a história. Olha aqui, 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 uma família comendo e falando em face do good. Olha lá, eles gostando. A mulher tá tocando, gente. Olha lá, olha lá. Aham, aham. Aham, aham. O menino gostou. Olha lá, pela sua cabeça. Tá feliz. Quando a gente... Olha lá, olha lá. Yes, yes, yes. Gostei. É delícia. Olha, gente, aonde que a gente tá. Na Little Brasil. É uma rua que tem aqui, né? No... Aqui em Nova York. E pra homenagear o Brasil. Só tá cheio de bomba, olha. E essa rua aqui toda tem os churrascaria, os trens do Brasil. É... Aqui é o babado. Olha lá no colinho de papai. Vocês lembram que a gente veio aqui também e mostrou pra senhora? Agora eu quero mostrar pra vocês como bonito, como bonito, quão bonitos estão aqueles noivos ali. E o pessoal falando, congratulations, desejando pra eles, tudo de bom. Tô achando bonito. Chique. Mas agora nós cansamos, né, meu bem? Cansamos. Gente, a gente tá exausto. Eita, falando estranho aí. Eita. Tá chorando. Olha lá, gente. O que foi, papai? O que foi? Gente, que pombo. Mas tenha desconfionamento. A mulher não te quer. Não, ela não te quer. Ela tá evitando. Homem chato. Gente, olha como é que macho. É um trem chato. A pobre da pomba tá caçando os tempos pra comer. O pombo. Pombo. Eu vou brigar com você. Sai. Deixa a pomba quieta. Deixa a menina quieta. Olha lá. Gente, olha o que que aconteceu aqui dentro do Lincoln Tunnel. O que que é isso, menina bicicleta? Uai. Por que que aqui é louco que tá de bicicleta? Não pode bicicleta. Ô, gente. Que loucura. Eu fui fazer delivery, sabia? Na bicicleta. Não pode passar a bicicleta aqui. Aqui, galerinha. Que gostoso que é ser criança. Olha. Ô, neném. Apagou. Eu tô aqui no estacionamento do supermercado. Que meu bem já passou aqui. A gente já chegou em New Jersey. E meu bem passou aqui pra poder comprar arroz, cuscuz, tapioca e guaraná. Acho que a gente ficou com vontade. Porque lá não tinha mais guaraná. Então a gente vai tomar guaraná até agora. E aí, gente, mamou e apagou. Que delícia. Vamos lá, gente. Comprar uma peça de picanha, arroz, cuscuzão, guaraná, tapioca e os poços. Aê. Ei, neném. Papai comprou até picanha pra nós estrear a nossa churrasqueira. Aqui, ó. Geladinho. Aqui. Tá tomando leite na mamadeira. Sabe o que aconteceu? Eu dormi hoje umas três horas que meu bem cuidou dele pra mim. Porque, gente, o passeio em Nova York, a minha coluna arrebentou. Eu nunca tinha andado tanto depois, né? Da gravidez. E aí andei bastante. Fiquei toda capenga, xoxa, entrevada. E aí, quando eu fui amamentar ele aqui, o outro pétil ficou vazando. Então eu tive que tirar na bombinha. Aí eu coloquei aqui na mamadeirinha pra ele. Mas, assim, muito obrigado você que nos acompanhou no passeio. Chegou aqui no final do vídeo. Deixa um like aí pra mim, que é muito importante se você ainda não deu. Deixa um comentário se você achar que... Vale a pena deixar um comentário aí. É porque o YouTube entende que você gosta desse conteúdo. E aí me ajuda bastante. Porque editar dá um trabalho e eu faço sozinha, sabe? O like é vocês me ajudando. Então, muito obrigado, gratidão por estarem conosco no primeiro passeio fora do nosso estado com o Ian. Levando esse pequeno pra Nova York. Né, amor? Você foi em Nova York? Você levou as titias, as vóinha? E os titio? Você tá feliz? Tá, lindo? Tá, meu amor? É, meu neném? Você tem dois meses de muita delissura. Lindo. Então, é isso. Respeite o próximo, respeite o de longe. Não ajudindo os animais. Tente aí melhorar na sua evolução. Eu sei que tá difícil. Ai, Livinha. Mas você fala pra gente ser uma pessoa boa e às vezes você fica nervosa. Uai, eu fico. Sou ser humano. Mas eu fico nervosa agora, quando for daqui umas duas horas eu tento fazer três coisas melhores pra eu poder não ficar com dívida na minha evolução espiritual. Não é fácil. A gente sabe que não é. Estamos sendo testados a todo instante. Mas é necessário a gente ser uma pessoa melhor do que ontem. Então, um grande beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. E muito obrigada por acompanhar o vídeo. E eu vou deixar aqui uma imagem do Ian essa semana. Antes de ontem. O tanto que ele conversou comigo. Aqui tá rindo, gente. Você quer mostrar as titio o tanto que você conversou com mamãe? Lá no Insta? Que é, amor? Que é lindo. Lindo. É, bebê. Para de crescer rápido. Vou deixar pra vocês na sequência. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Adeus. Eu não entendo o que você tá falando. E não sei o que é. E não deixou fazer nada hoje. Tendo que gravar os vídeos pro canal, meu filho. Como é que eu vou comprar seus trens? Fazendo conta que você tá falando. Meu filho. Tá falando um tanto de coisa. Não sei. O que que é? Pois é. Tô pegando a minha boca agora. Socorro. O menino, você tem dois meses. Você tá falando muito. É. Faladeiro. Nossa senhora. Não faz coisa sem mim, não.